Praus, antiga Polónia prussiana, 25 de março de 1825. Numa manhã fria de primavera, nasce Gustavo Romanov Rositska. O seu pai é Joran Rositska, magistrado superior de Praus, e a sua mãe, Paulina Kreitsky. Em 1845, o jovem Gustavo inicia a sua formação em canto em Breslau, com a professora Elisa Marocchetti. Tanto Praus como Breslau seriam retratados por Gustavo nas aguarelas que vemos nestas imagens. Biografias oficiais dizem que Gustavo fugiu da sua terra natal, acusado por perseguições políticas, cujos motivos se desconhecem. Segundo uma descrição do neto, Gustavo passa por várias cidades europeias. Em fevereiro de 1846, está em Cracóvia. Em outubro, em Stenino, ambas na Polónia. Em março de 1847, está em Dresden. Doze dias depois, chega à Viena, da Áustria. Da sua passagem por Viena, surge como testemunho um desenho, datado de junho de 1847, onde Gustavo está ao piano, a tocar um trio de Beethoven, ao lado do violinista Dauer. A 8 de junho de 1847, o jovem Gustavo chega finalmente ao seu destino, Itália, país onde pretendia aperfeiçoar os seus estudos como cantor. Em novembro de 1848, é contratado pelo empresário Bonola de Milão, para cantar como primeiro tenor no teatro de Rédio de Parma. É neste teatro que Gustavo Romanov inicia a sua carreira. Uma carta do correspondente de Bonola, em Florença, de ouvir a cantar Gustavo Romanov, descreve assim o tenor. Ele tem uma belíssima voz, canta muitíssimo bem, pronuncia muitíssimo, é um grande professor educadíssimo e um belíssimo jovem, e te asseguro que te fará muita honra. Em Itália, Gustavo canta como tenor em várias óperas, nomeadamente, Gemma di Vergi, de Gaetano Donizetti, no Teatro Polo de Roma, e Chiara di Rosenberg, de Luigi Ricci, no papel de Marquês de Val de Moro, em Turim. Enquanto está em Milão, Gustavo patenteia, em 1857, uma invenção musical a que dá o nome de Machino Mano Grafic. Este nome dá a entender de tratar-se de uma máquina capaz de representar graficamente no mundo. Uma declaração da época descreve-a como uma máquina muito engenhosa, simples, com um belíssimo sistema de marcação de tempo. Possui também roux de papel hidrométrico, porém apresenta dificuldades em conseguir a exata marcação dos sinais entre as linhas das palpas. Diz ainda que, nos limites daquilo que se pode avaliar de uma máquina isolada, ainda não aplicada ao piano, o autor está convencido de que a máquina terá uma ótima aplicação prática. Desconhece-se qual terá sido o destino e a evolução desta machina Mano Grafic. Porém, a assistência dela revela sobre o Gustavo uma faceta desconhecida de inventor, que ganhará outro sentido, mas à frente neste filme. Prosseguindo a sua carreira pela Europa, Gustavo parte para a França. Pensa-se que terá vivido em Paris, na rua de Santa Honora, no número 10. Em França, é contratado pela empresa Langouville, com quem partirá para aquele que seria o seu destino final, a cidade do Porto, em Portugal. Gustavo Salvini, nome artístico de origem italiana que, entretanto, adotara, debuta no Real Teatro de São João, no Porto, a 17 de outubro de 1859, na ópera Beatriz Aguitenda, de Bellini. A seu lado estão as cantoras Sidónia Specki, suprano dramático, Luigi Agiri, contra alto, e Giuseppe Manzoni, barítono. Da empresa Langouville fazia também parte Elisa Hansler, futura esposa consorte do rei Dom Fernando II, e condessa de Edler. Mas a companhia faliu em dezembro desse ano, retirando-se para Lisboa, junto com a futura condessa. É neste teatro, coincidente e feliz durante o segundo ato da obra, Os Puritanos do Bellini, faz com que Gustavo Salvini perca a sua voz, pondo termo à sua carreira de cantor. Como foi possível alguém tão talentoso perder a voz assim? A explicação poderá estar na área que agradece à mísera, com o seu face sobre esse luto, nota acessível a muito poucos tenores. A explicação poderá estar na área que agradece à M Topo. A explicação poderá estar na área que agradece à M Topo. Impossibilitado de continuar a cantar, Gustavo Romano of Salvini fixa residência na cidade do Porto. A sua primeira morada terá sido o Hotel Estrela, na Praça da Batalha, hoje o Hotel Batalha. Tenta ganhar a vida ensinando canto, piano, solfejo e até esgrima. À semelhança do princípio Carlos Alberto, Salvini é um exilado na cidade do Porto, que chora de soldados pelo destino que perdeu. Como professor de canto, Salvini desenvolve uma carreira muito prestigiada. De entre os seus alunos contam-se membros da comunidade inglesa, o cantor bem-saúde, muitas pessoas de famílias ilustres do Porto, dentre as quais as irmãs Joana e Berta Lehman. Berta ainda teve uma pequena, mas prestigiada carreira de cantora no Porto. Mas a sua irmã Joana terá sido uma aluna ainda mais especial na vida de Salvini. A ela, Salvini, viria a dedicar duas canções do seu cancioneiro musical português. Numa palavra terá sido escrita numa altura em que a visada seria possivelmente solteira. O texto, aparentemente da autoria do próprio Salvini, parece conter uma mensagem de amor subliminar. Porém, Joana viria a casar-se com o empresário João Henrique Anderson. Salvini escreveria então um epitalâmio, um canto iconoficial da natureza religiosa, destinado a reivindicar para os noivos a bênção dos deuses. Esta canção poderá ter sido uma dedicatória de Salvini ao casamento de Joana com João Henrique Anderson, em 1883. O título da canção, Rosas purpurinas. O texto é da autoria do poeta luso-brasileiro Gonçalves Crespo. E deste casamento nasceriam nove filhos, vários netos e uma neta muito especial. Joana Leman Anderson foi a avó da poetisa Sofia de Melo Breiner Anderson. No século XIX existia um domínio nunca contestado da ópera italiana sobre qualquer forma de canto em português. Salvini não entendia o porquê dos portugueses não cantarem na sua língua. Diz ele, os diletantes portugueses gostam de cantar em italiano, do qual às vezes não entendem palavra. E não só não têm remortes de abandonar a sua língua às cantigas do povo, mas não se aventurariam mesmo a cantar nela um romance nos nossos salões e concertos. Em dezembro de 65, Salvini estreia nos concertos do Palácio de Cristal, a toada popular Aninhas a Ninhas, toma bem cautela, com poesia de Luís Augusto Palmeirinho, o poeta que Salvini mais musicou e tão futuro diretor do Conservatório Nacional. No mesmo ano, Salvini, no papel de compositor, lança o Romanceiro Musical, uma coletânea de 40 canções escritas sobre textos em português e ao mesmo tempo numa outra língua. Quando elaborou este romanceiro, o objetivo de Salvini era demonstrar que a língua portuguesa possuía qualidades que a tornavam prestável ao canto, através de um estudo comparativo com outras línguas tradicionalmente mais cantadas. Assim, existem no Romanceiro canções com textos, por exemplo, em português e italiano. Existe mesmo uma canção em cinco línguas. Para Salvini, este caráter poliglota do Romanceiro representava um estudo comparativo ao alcance das minhas forças para demonstrar que a língua portuguesa não é tão pobre de qualidades fónicas como a priori nos querem persuadir. O livro é antecedido de um prólogo, onde Salvini defende a beleza do português e a sua adaptação ao canto, citando os seus grandes poetas. Se abrimos o livro de Herculano, Carrete, Fernando Castilho, João de Lemos, Palmirim e de outros muitos, coraremos por ver tão enraizado entre os portugueses o prejuízo que a língua de Camões se não amolda às exigências da voz e está tão longe do idioma de taço que o canto não pode dela tirar partido. Grave preconceito. É o regruceiro que tanto areja as flores do Orfeu Lusitano sem as deixar abrir e exalar os seus perfumes. Ao musicar Almeida Garrete, Camilo Castelo Branco, Guerra Junqueiro, entre outros tantos poetas portugueses, Salvini torna-se do primeiro compositor da história a pôr em música estes poetas e a tentar criar a cação de câmara em língua portuguesa. Na década de 70, Salvini muda-se para o número 140 da Rua do Almada. Aqui, abre uma empresa de fotografia, em conjunto com Joaquim Manuel Simões, com o nome Salvini e Companhia. Uma das suas clientes foi a escritora e germanista Carolina Micaelis de Vasconcelos, que foi retratada por Salvini em 1876, na altura do seu casamento com o musicólogo Joaquim de Vasconcelos, também cliente da Casa de Fotografia. Este seria um dos retratos mais belos e conhecidos da escritora, quase uma pintura, outra das artes à qual Salvini também dedica o seu tempo. A empresa viria a fechar na década de 80 do século XIX. A sua falta de rentabilidade poderá ser justificada pelo facto de, no número 122 da mesma Rua do Almada, situar-se a Casa Biel, talvez a mais famosa e prestigiada casa de fotografia do Porto no século XIX. O seu proprietário era o alemão Karl-Emil Biel, um negociante, editor e fotógrafo considerado um dos pioneiros da fotografia em Portugal. Pelas estreitas relações que mantinha com o rei Dom Fernando de Saxburgo, Biel tornou-se o fotógrafo da Casa Real. Foi ainda representante de firmas que fabricavam dínamos para a produção de energia elétrica e uma das suas grandes iniciativas foi levar a iluminação pública à Vila Real. Foi ainda administrador da empresa Águas do Gerês e fez projetos para os primeiros carros elétricos. Biel era um homem cientificamente muito avançado para o seu tempo, tal como Salvini. Foi também editor-livreiro e é a primeira pessoa a quem Salvini recorre para o seu novo projeto, uma edição revista do seu romanceiro, sem o caráter poliglota da edição anterior. Mas o negócio não correu bem. No rascunho de uma carta ao amigo Zeferino, diz Salvini No termo desligado do Biel, libertei-me de um vampiro e fiquei com a liberdade de ação. Apesar que isto me tem atrasado um pouco e eu ter pressa de completar as 150 assinaturas. Contudo, não lastimo o facto consumado. Tal como na vida, Biel partilharia morada com Salvini no cemitério de Agramonte, no Porto. No seu jazigo, uma cruz ladeada de cinco rosas, símbolo que poderá explicar o caráter progressista de Biel, assim como de Salvini. Na sequência da rescisão com Biel, Salvini procurava desesperadamente uma nova editora e precisava de 150 assinaturas para garantir que o livro teria vendas. Para atingir o seu fim, escreveu a várias pessoas importantes da sociedade e do meio musical, apelando a que o ajudassem na sua luta pelo progresso da música em Portugal. Mas, apesar do seu empenho, Salvini não teve um bom acolhimento em todo o lado. Numa resposta a Carlos Kendal, membro fundador da Sociedade Musical Orfeão Portoense, diz Salvini Se penso que vivo numa terra onde o merecimento dos Lusíadas não engrageu a Camões mais que o hospital e trezentos anos depois um apoteótico centenário nacional, e se adicionasse à história Cristóvão Colombo, zombado dos sabções do seu tempo, escarnecido e vilipendiado de mil intrigantes, não vejo que uma muito débil esperança que o merecimento do romanceiro possa ser apreciado espontaneamente pelos verdadeiros amadores para o possuir. Salvini escreve também aos escritores Teófilo Braga e Ramalho Artigão. Na carta a Ramalho, Salvini apela ao prestígio e relacionamentos do escritor para o apoiar na sua luta em prol da língua portuguesa no canto. Jean-Jacques Rousseau na França, Virlande, Lessing na Alemanha, trataram há 100 anos o que hoje constitui a minha iniciativa em Portugal. Entro na arena como um gladiador, Ave César, e de acordo com o Evangelho de São Lucas, In manos tuas comendo romanceiro meum. Ao fim de vários anos de luta, Salvini assina contrato com a David Corazzi de Lisboa. O outrora romanceiro é rebatizado de cancioneiro musical português, com ainda um dia na língua portuguesa, com acompanhamento de piano, letra dos principais poetas portugueses. Para além de um prólogo da 2ª edição, Salvini acrescenta ao texto Reflexões sobre a Arte do Canto. Este texto é muito inspirado no Grande Tratado de Arte do Canto de Manuel Garcia, porém, é importante, por trazer para a interpretação do canto e em português, uma abordagem científica pioneira em Portugal. Editado o livro, era preciso que as pessoas o comprassem e, sobretudo, se interessassem pelo trabalho que Salvini fez pela música em Portugal. Não sentindo o apoio que achava que a sua iniciativa merecia, Salvini apela a sua Alteza Real, o Príncipe Regente, em nome del Rei, numa das suas cartas mais emotivas. Implorando a vossa Alteza Real de querer acolher generosamente esta efusão retórica de um homem, cujos anos avançados e precária saúde justificam e desculpam a sua nervosa, embora moderada, impaciência para consolidar a sua obra em prol do seu país adotivo e da arte musical. Robustezendo a perdida esperança com o grito da verdade oprimida, Epur Semove julga o requerente que a história e do desenvolvimento da música em Portugal registrará nas suas páginas, com um corolário e lenitivo póstumo a todos os sacrifícios, martírios, lutas, que tentaram sufocar uma iniciativa que um próximo futuro transformará numa verdade vulgar. Epur Semove foi a coluna de fogo que conduzeu Gluck e, a 100 anos de distância, Wagner, no mesmo caminho de combate musical, e ambos entraram na terra prometida. A mesma coluna luminosa enfraquece e dissipa a escuridão do meu desalento e reanima-o de insólito vigor. Hei de caminhar através da inação nacional, contando com o auxílio dos homens de uma vontade, até que a utopia de hoje seja uma realidade no dia de amanhã. Depois do cancioneiro, Salvini lança-se numa nova e ambiciosa obra, um método de canto português, a que daria ao título As Minhas Lições de Canto – Notas ao Vakai para o uso dos portugueses. Para Salvini, esta obra seria o seu testamento musical. Por isso, ele queria vê-la implantada como um método oficial do Conservatório Nacional, o que nunca viria a acontecer. Trata-se de uma obra fascinante e complexa. Nela existem descrições da anatomia e fisiologia da voz, com desenhos anatómicos de um rigor impressionante. Há conselhos vários para os cantores, nomeadamente sobre a sua higiene e vestuário, e indicações de como articular os sons da língua portuguesa no canto. Para Salvini, era indispensável adotar a língua portuguesa desde os primeiros exercícios práticos de silabação, pois, num idioma estrangeiro, como hão do mestre e o discípulo, fazer as suas observações e identificar-se com a estética musical. Nas lições de canto de Salvini, são citados os nomes de vários e importantes fisiologistas, como Stephen de la Madeleine e Manuel Garcia, mas também nomes importantes da ciência, como Albert Magnus, o santo patrono dos cientistas, Juss de von Liebig, considerado um dos pais da química orgânica, e Christoph Ruffeland, físico e patologista alemão, e fundador da macrobiótica. Quase todos estes nomes têm uma coisa em comum, uma ligação ao mundo da alquimia. Entramos agora no lado desconhecido e mais fascinante da vida de Salvini. Desde tempos remotos, sempre existiram organizações dedicadas à perpetuação da sua herança espiritual e ao desenvolvimento humano. Entre estas organizações está a Rosa Cruz, uma escola de pensamento, cuja existência foi tornada pública no século XVII. No entanto, as origens da Rosa Cruz são bem mais antigas e encontram-se no Antigo Egito, na Antiguidade Clássica, nos Magos da Pérsia, nos Pitagóricos e nos Árabes. Todo este conhecimento foi desenvolvido no mundo ocidental pelos alquimistas. Nos documentos pessoais de Salvini, surgem papéis que fazem referência a Zanoni, título do romance ocultista do escritor inglês Edward Bullard Leighton. É também citado o frontispício de Clavis Artis, um manuscrito de alquimia publicado na Alemanha no final do século XVII, atribuído ao rabino persa Zarathrusta. A cruz representa o corpo e a rosa, a alma, e é associada ao número V. E Salvini escolhera para viver Portugal, o país das cinco quinas, das cinco chagas de Cristo, da concretização do Quinto Império, fundado por um rei Rosa Cruz, Dom Afonso Henriques. E como possível membro da Rosa Cruz, Salvini assume uma importante causa de vida, arrastar os compensatores de música portugueses para uma reforma tão vivamente desejada e não desistirei de fazer e continuar a fazer novas tentativas para realizar o meu fim. Porém, a 4 de fevereiro de 1894, Salvini morre num prédio da Rua da Conceição, no Porto. Cego, vivendo de caridade, sem reconhecimento pelo trabalho que fez em prol da causa da língua portuguesa no canto, e sem conseguir publicar as suas lições de canto. Este precioso documento, que seria o primeiro tratado científico sobre voz cantada, escrito em Portugal e para os portugueses, só seria publicado em 1931 e numa versão incompleta. O seu jazilho é uma gruta, símbolo de morte e ressurreição, tal como a cruz de um ideário cristão. Mas aqui, um símbolo alquimista de morte e renascimento, lugar da busca da verdade, num útero simbólico de onde brota a matéria-prima, os minerais e os metais usados na alquimia. Antes de morrer, Salvini rascunha num papel palavras onde tenta antever um futuro melhor para o seu trabalho. O tempo virá. O reconhecimento popular é como a flor do cato. Primeiro cresce a planta, revestida de espinhos, mas um dia, no meio das agudas defesas, desabrocha a púrpura flor de mil pétalas e anuncia o fruto saboroso. É certo que quase sempre a flor da justiça precisa para desabrochar da terra sepulcral do laureado. E tão melindrosa planta leva tanto tempo a madrar. E aqui termina a história de um artista que amou a língua de Camões mais que os portugueses e que tentou fazer dela música. Amém. 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 Amém.